Então quer dizer que o Bitcoin é o responsável pela desvalorização do real? Hum, quem são esses desgraçados que investem no Bitcoin destruindo a moeda brasileira? E esse tal de Alan dos Santos do Terça Livre que está sendo financiado pelo Bitcoin? Quem são as pessoas que estão financiando esse cara usando essa moeda? Precisamos descobrir. Essas e muitas outras coisas estão acontecendo nesse momento, onde tanto o Estado quanto grupos privados estão de olho na rede do Bitcoin, na blockchain do Bitcoin, para tentar descobrir quem são as pessoas que possuem Bitcoin. Isso é uma ameaça à nossa privacidade. E é por isso que altcoins focadas em privacidade estão disparando no mercado. E se elas estão disparando, é uma oportunidade da gente ganhar dinheiro, ou melhor, acumular Bitcoin. É sobre isso que falaremos logo após a vinheta. Só lembrando para você que não viu o último vídeo, que a gente está oferecendo dois cursos de graça para vocês e dois e-books totalmente de graça para qualquer pessoa que respondeu um formulário que está lá no vídeo anterior. É um conteúdo de mais de oito horas exclusivamente para vocês aqui da Criptomaníacos. Então, se não viu, volta lá no último vídeo. Vou colocar ele aqui em cima. E, claro, deixa o like também para você incentivar a gente a continuar fornecendo cursos gratuitamente para vocês. Vamos começar hoje por essa maravilhosa notícia. Especialista em câmbio culpa Bitcoin pela desvalorização do real. Olha lá, a culpa não é do Estado imprimindo dinheiro. A culpa é do Bitcoin, claro. O Bitcoin é culpado pela desvalorização do real. Não é o político que imprime dinheiro que é culpado. Isso aqui sempre acontece quando a gente tem uma migração de uma tecnologia para outra. Então, a culpa da máquina de escrever desvalorizar era de quem? Era do computador. O computador é o culpado. Ele não é uma melhoria, ele não é algo que vem para acrescentar. Ele é algo que não deveria existir, porque aquelas pessoas que trabalham com a máquina de escrever vão perder dinheiro. E aqui na matéria, os especialistas não concordam muito com essa opinião, vários não concordam, dizendo que a culpa é inteiramente das mãos do governo brasileiro, visto que este montante de Bitcoin que existe no Brasil é muito pequeno em relação à economia brasileira, o que é um fato. Obviamente, o Bitcoin não tem ainda esse tamanho enorme no Brasil para ter ali um impacto significativo na nossa economia. E aqui na frente, eles falam também sobre o Fernando Urich, que fez um comentário. É sério que tem gente culpando o fluxo para a compra de Bitcoin pela escalada do câmbio por aqui? E segundo os últimos vídeos do canal dele, a alta do dólar está principalmente ligada aos programas governamentais como o auxílio emergencial já responsável pelos gastos de 108 bilhões de reais, bem como o estouro do teto de gastos que eu já trouxe para vocês aqui no canal. Para ele, o Bitcoin representa uma parte muito pequena na pressão do preço do real. É claro, a culpa é do político, a culpa é do Estado, mas eles vão tentar passar essa culpa para a gente, para outras pessoas. Nunca é culpa do Estado. E essa é a imagem que representa o medo que o Estado tenta colocar nas pessoas com relação a novas tecnologias. Essa aqui é uma imagem de 1900, uma pintura de 1900, representando o novo demônio. Quem é o demônio? Energia elétrica. Então, você vê aqui na imagem pessoas mortas devido à energia elétrica, todas eletrocutadas aqui, um total desastre, porque não devemos aceitar energia elétrica. Devemos continuar lá com os lampiões, que são muito mais seguros, segundo o pessoal da época. Então, as pessoas têm essa aversão ao que é o novo e tentam colocar a culpa dos problemas na tecnologia nova. Então, não deveríamos ter energia elétrica hoje se fosse baseado na opinião popular e também a opinião do próprio Estado. E lá, na matéria anterior, o especialista em câmbio também quer esse controle. Olha, afinal, o Bitcoin está matando o nosso querido real. Isso não pode acontecer. Os olhos estão se voltando para aqueles que possuem Bitcoin. E não, não acabou. Eu falei aqui sobre o Estado estar fazendo isso, mas grupos privados também estão fazendo, como, por exemplo, o Sleep Giants, que é um grupo de esquerda que fica monitorando as redes sociais em busca de pessoas que sejam contrários à esquerda, que tenham outra opinião. E, no caso, eles tentaram cancelar aqui esse jornalista, que era do Terça Livre, o Alan dos Santos. Eles foram na mídia, eles fizeram com que o Estado derrubasse o canal de YouTube deles. Enfim, eles fazem essa pressão para que tudo isso aconteça. Mas eles não conseguem fazer essa pressão no Bitcoin. E estão revoltados aqui. Então, vamos ler a matéria aqui. O perfil no Twitter usado para cancelar figuras de direita finalmente achou algo impossível de cancelar. O jornalista Alan dos Santos perdeu o acesso às suas principais redes sociais, como o Facebook, Twitter e outras. Apenas restando o Telegram. Por lá, ele começou a divulgar o Bitcoin como meio de receber doações. Aqui a gente tem algo muito interessante. Esse cara, Alan dos Santos, eu não concordo em nada com ele. Ele é um cara conservador. Então, ele defende Estado. E, para mim, tanto faz se ele defende Estado de direita ou de esquerda. Ele defende políticos e Estado. Eu acho que isso é um erro. Mas, independente do seu lado político, o que você pensa, você tem que ter total direito de expressar o que você pensa. É direito dele falar o que ele quiser no canal dele, enfim, divulgar. E ele está sendo censurado em todas as redes sociais, inclusive contas bancárias e tal. O cara não consegue nem se manter. Então, o que ele está usando? Um cara que nunca pensou em Bitcoin, um cara que não é libertário, um cara que é favorável ao Estado, mas ele se encontra numa situação que ele precisa de alguma ferramenta. Ele está sendo obrigado a migrar para dentro das criptomoedas, para dentro do Bitcoin, porque é justamente a única ferramenta que impede essa censura. Então, notem como o mundo está mudando. Mesmo as pessoas que nunca pensaram em ter criptomoedas começam a ser obrigadas a utilizar. Esse é um indicador muito importante para a gente. E aí começou a maluquice. Essa postagem aqui no Twitter, esse perfil aqui postou, os donos do Bitcoin têm que bloquear a conta dele. Eu não sei se é piada ou não, mas é justamente essa a ideia desses grupos. Pô, a gente consegue bloquear a conta bancária, consegue bloquear o canal de YouTube. Por que a gente não consegue bloquear o Bitcoin? Claro, tem que bloquear esse Bitcoin. Liga para o Satoshi Nakamoto, prende o Satoshi Nakamoto, faz esse cara bloquear a conta do tal, do Alan dos Santos, da Terça Livre. Só que não tem como fazer isso no Bitcoin. E os caras ficam totalmente desesperados. Como parte da campanha para tentar calar a boca de qualquer opinião diferente, o Sleeping Giants ataca diretamente a fonte de renda daqueles que discordam de seu discurso. Então a única chance atualmente da gente escapar desse tipo de fiscalização de grupos privados ou públicos é o Bitcoin. Mas aí chegamos na parte preocupante. A matéria diz, apesar de ser impossível de censurar, o Bitcoin conta com um sério calcanhar de Aquiles, sua privacidade. Todas as transações na rede são públicas e facilmente verificáveis. Isso facilita uma análise de dados para chegar ao nome das pessoas. Isso abre as portas para o grupo de canceladores monitorar qualquer transação de Alan para corretoras. Então se esse cara aqui começar a fazer transferências lá do endereço de Bitcoin que ele passou para dentro de corretoras, por exemplo, esses grupos e também o Estado podem monitorar essas transações e pedir para a corretora bloquear, enfim, conseguem atacar esse cara devido a uma, digamos, falha de privacidade da rede do Bitcoin, que é algo natural na blockchain. Tem a vantagem de ser pública, mas também tem a desvantagem de permitir que qualquer pessoa analise as transações. E uma das empresas que faz isso para o mercado, análise de dados na blockchain, se chama Chain Analysis. E a gente teve essa notícia aqui que deu uma abalada no mercado cripto no dia 21 de setembro desse ano. Vazaram slides de uma apresentação da Chain Analysis para um governo ou para uma empresa, não lembro exatamente, e ali dentro ela mostrava que estava monitorando a blockchain do Bitcoin e da Monero para identificar suspeitos de criptomoedas, também conhecido como todos nós. Então eles conseguem pegar dados de quem possui criptomoeda e como está utilizando essa criptomoeda. De que forma isso é feito? Aqui eles mostravam dentro dos slides. Eles criaram primeiro um site que chamava walletexplorer.com, que é simplesmente um site para você explorar blocos. Então você pode ver ali, qualquer pessoa pode jogar ali um endereço da blockchain e verificar o histórico desse endereço, as transações que aconteceram, quanto de Bitcoin tem dentro de uma carteira, coisa e tal. Só que esse site que eles criaram foi com a intenção de justamente pegar o endereço IP das máquinas das pessoas. Então eles sabiam quais pessoas estavam entrando nesse site para fazer essa busca e sabiam, portanto, quem possuía Bitcoin e outras criptomoedas. Isso aí é um risco enorme. Muita gente acabou entrando ali e sendo pego, sendo monitorado por parte desse grupo. E também, claro, a pessoa que entra lá e teve alguma transação com você acaba te deixando exposto da mesma forma. Outra coisa que eles fizeram aqui, mais para frente, eles explicam, é que a Chain Analysis possui vários nodos, nós na rede do Bitcoin. Então eles também atuam como aprovadores de transações dentro da blockchain do Bitcoin. Eles possuem vários nós espalhados na rede do Bitcoin e você que não possui um full node, ou seja, um nodo próprio na sua máquina, você recorre a nodos de terceiros para realizar essas transações. A princípio, isso não é um grande risco, não tem um grande problema. A maior parte das transações são realizadas assim. Mas na hora que uma empresa possui vários nós na rede e várias transações passam por ela, ela começa a ter acesso a vários dados. Como eles próprios falaram aqui, várias informações são reveladas na hora que se conectam na rede, no nó da Chain Analysis, como, por exemplo, endereço IP e também carteiras, endereços de carteiras que foram ligadas a uma transação. E aí, cruzando todos esses dados, eles começaram a mapear o mercado, saber que pessoa enviou Bitcoin ou criptomoedas para outra pessoa e assim por diante e passavam esses dados para a polícia e para outras agências que compravam esses dados da Chain Analysis. Resumidamente, eles criaram armadilhas dentro da rede e muita gente estava caindo nessa armadilha, ou seja, eles fazem uso da blockchain ser pública para coletar esse tipo de dado e usar contra a gente, porque eles vão entregar, eles vão vender esses dados justamente para a polícia, para o Estado em geral. E isso aqui aumenta a importância, aumenta o valor de redes privadas. Então, todos os projetos de altcoins voltados à privacidade começaram a ter um pump. É isso que essa matéria aqui afirmou no dia 16 de outubro agora. Altcoins focados na privacidade disparam. E eu comecei a ficar ligado nisso. Eu falei, faz sentido, os fundamentos estão corretos. A gente está tendo um ataque à nossa privacidade dentro das criptomoedas e altcoins focadas em privacidade começam a subir. Eu já fiquei ligado. E aí depois sai essa notícia aqui. Secret Network chega ao mercado para oferecer mais privacidade aos usuários de blockchain. Isso foi no dia 18 de outubro, dois dias depois de falarem que as altcoins de privacidade tinham disparado. E aí eu me perguntei o que será a Secret Network? Será que é um projeto novo? O que ela faz? E a matéria explica. As análises de blockchain e iniciativas de rastreamento de endereço mostram que um ledger público, uma blockchain pública, pode ser um obstáculo em vez de vantagem para os casos de uso da blockchain. Por isso, a plataforma Secret Network entra para o mercado blockchain para trazer aplicativos que aproveitam os benefícios da blockchain sem riscos à privacidade. lançada em fevereiro de 2020, a Secret Network foi desenvolvida como alternativa às blockchains públicas, permitindo que desenvolvedores criem aplicativos 100% privados. De cara, o que eu tinha entendido é, então a Secret é como se fosse a Ethereum, mas onde os aplicativos são 100% privados. E isso faz total sentido nesse momento que a gente está passando agora. Isso me chamou a atenção e eu comecei a pesquisar mais sobre esse projeto aqui. E aí, uma outra coisa interessante é a questão dos desenvolvedores da Secret Network. Porque eu pensei, pô, é uma altcoin, provavelmente os desenvolvedores é um time do projeto centralizado, nomes conhecidos e que podem ser atacados pelo Estado, enfim, não tem muita segurança. Só que não. A Secret Network é um projeto descentralizado, desenvolvido pela comunidade e mantido por um grande número de colaboradores espalhados por todo o mundo. Isso é algo raro de se encontrar e também eu gostei disso, de realmente não ter ali um grupo centralizado que possa ser atacado. Com colaboradores descentralizados, a Secret não pertence a ninguém e não possui uma equipe centralizada. E como funciona a Secret? A Secret Network é desenvolvida em código aberto e não permissionado. Os desenvolvedores constroem DApps, aplicativos descentralizados, acima desta camada com uma variedade de casos de uso. Exchange descentralizadas totalmente anônimas, protocolos de empréstimo P2P, onde você compra e vende diretamente de outra pessoa, games em blockchain, coleções de arte e outros. A Secret foi desenvolvida na blockchain da Cosmos e a Cosmos, a vantagem dela é que ela é uma cross-chain, ela facilita essa migração de dados e de dinheiro, digamos assim, entre diferentes blockchains do mercado. Também achei legal. Que problemas a Secret Network resolve? A Secret imagina um futuro com aplicativos descentralizados em um ambiente totalmente privado. E a ideia, a direção que a gente tem que seguir dentro das criptomoedas é justamente essa. Ela já está interligada a Ethereum, a Binance Smart Chain, a Monero, que é uma moeda voltada para a privacidade, e vai ter aqui ligação com a Cosmos, Terra, Bitcoin e Polkadot. Então, legal essa conexão, essa facilidade de operação com outras blockchains, tudo acontecendo agora entre outubro e o final desse ano, o que também me chamou a atenção. A gente sabe como o mercado reage a esse tipo de lançamento. E aí, quando eu abri aqui o CoinMarketCap, eu encontrei a Secret, já me surpreendi porque esse projeto está na posição 82 do mercado, ou seja, não é um projeto pequeno, já é um projeto relevante, está valendo aqui 9,16 dólares por moeda, e o gráfico que me chamou muita atenção. Olha aqui o gráfico desse ano com relação a esse projeto. Ele iniciou o ano aqui valendo 60 centavos e está agora em 9,15, como eu falei para vocês, 9,15 dólares. Uma valorização absurda, principalmente a partir daqui. Notem como no início, no primeiro dia de outubro desse mês, o projeto valia 2 dólares. E agora, a gente está no dia 29 de outubro e o projeto vale 9 dólares e 15 centavos. Subiu de 2 dólares para 9 dólares dentro de 29 dias. Então, tem algo acontecendo aqui, pessoal, que está totalmente em linha com essa questão de falta de privacidade dentro da blockchain, ataque à privacidade dos usuários. Então, para mim, está fazendo sentido. Os fundamentos estão batendo com a valorização, ao contrário, por exemplo, do que a gente tem lá na tal da Shiba, uma moedinha meme que não tem nenhum sentido, nenhum fundamento e que subiu absurdamente agora nos últimos dias. Aqui, nesse caso, a subida de preço está acompanhada de um fundamento, de algo que realmente entrega valor para o momento que a gente está passando. Então, achei muito interessante e existem várias matérias do mercado explicando que a Secret, na verdade, é uma continuação de um projeto que se chamava Enigma. Era bem conhecido no mercado. E qual foi o problema com a Enigma? Foi atacado pelo Estado. Assim, a SEC multou esse projeto Enigma, mandou devolver o dinheiro para os investidores e aí o time do projeto percebeu o problema que é ter um projeto centralizado e decidiram descentralizar o projeto e aí criaram a tal da Secret que nada mais é do que a versão nova dessa Enigma. E a Secret é a pioneira na criação de smart contracts com privacidade. Como eu falei para vocês, é uma espécie de Ethereum, mas onde todos os aplicativos já nascem com privacidade desde o início. Isso já vem de fábrica com total privacidade. Você pode selecionar se você quer se manter completamente anônimo ou não. E uma coisa interessante desse texto é que eles falam sobre a diferença entre moedas voltadas à privacidade como moneiros e cash que são uma espécie de bitcoin com foco maior em privacidade desse projeto da Secret porque aqui a gente não está falando de dinheiro, a gente está falando sobre dados. Então, é uma blockchain voltada para privacidade nos dados, privacidade nos contratos inteligentes, privacidade nos aplicativos descentralizados e não somente em moeda como é o caso da Moneiro e do Zcash. Outra coisa que eu gostei no texto foi a explicação de como isso pode ser usado na vida real. Por que a gente precisa disso? Então, ele fala cada vez mais a tecnologia blockchain fará parte de nosso mundo físico. A gente terá aqui ramos como logística, saúde, entre outros, utilizando a blockchain. Mas a blockchain é um banco de dados aberto que permite consultas públicas. No caso de informações médicas dos pacientes, por exemplo, seria muito melhor se esses dados fossem privados e acessíveis apenas pelo paciente e pelo médico com proteção de privacidade. Se você está passando seus dados médicos por dentro de uma blockchain pública, todos ali observam esse tipo de transferência de dado. E você quer que isso seja privado, seja anônimo. É justamente esse tipo de coisa que um projeto como a Secret está tentando fazer. Outro possível uso para esse projeto da Secret é justamente o mercado DeFi, o mercado de finanças descentralizadas. Um outro mercado onde nós temos dados ultra sensíveis. Empresas fazendo transações, empréstimos acontecendo, onde ninguém quer que essas informações vazem ou sejam analisadas pela Chain Analysis ou qualquer outra empresa. Então, ter esses dados totalmente privados dentro de uma blockchain como a da Secret pode ser realmente interessante, pode ter valor para o mercado agora no curto prazo. E enquanto eu pesquisava tudo isso para trazer para vocês aqui para o canal, saiu essa matéria agora no dia 26 de outubro falando que ganhos de Secret, Curve e Shiba Inu sugerem que uma nova out-season está chegando. Então, o token da Secret, que é SCRT, atingiu uma nova máxima. E aí eles pegaram os dados aqui do CoinMarketCap para notar que a Secret era a moeda que mais estava se valorizando dentro das últimas 24 horas. Então, estava disparando realmente e aí eu fiquei mais esperto ainda com relação a esse projeto. E ela também fez parceria com a tal da OpenSea para lançar NFTs anônimos. E aí, pesquisando na internet, eu encontrei essa divulgação aqui. A Secret fez uma parceria com a OpenSea para lançar os primeiros NFTs anônimos. E vão chamar aqui um artista mundialmente conhecido para esse lançamento que vai acontecer, adivinha, agora em novembro também. Mais um lançamento ligado a esse projeto. E aí, eu fui tentar entender que negócio de NFT anônimo é esse. E o exemplo que eles dão aqui é, por exemplo, você ter um NFT que é um item de um jogo, mas que ele tem habilidades escondidas. Então, existe lá um item de jogo e dentro desse item coisas que ninguém enxerga. Somente você, quando compra, acaba descobrindo. Então, é uma coisa interessante para um jogo. Com esse NFT anônimo, é possível que o criador do NFT controle o acesso. Ele pode, por exemplo, deixar o NFT com uma marca d'água na frente. Todo mundo vê aquela porcaria na frente da imagem lá e não gosta. Mas o comprador do NFT é o único que vai ver aquela imagem sem a marca d'água. Então, é diferente desse NFT que a gente tem hoje. Qualquer pessoa copia a imagem e pronto, tem a mesma imagem do comprador. Não. Nesse caso, somente o comprador vai ter a imagem sem uma marca d'água. É mais um uso possível para essa tecnologia. Outro possível uso é que o artista coloque dentro desse NFT um comentário secreto que vai ser revelado somente para o comprador. Ou ainda que um card de beisebol, por exemplo, tenha uma mensagem personalizada do próprio jogador que aparece no card. Então, ninguém vê, é um card comum, mas o cara que compra recebe uma mensagem exclusivamente, porque essa mensagem estava lá escondida dentro desse NFT. Então, realmente é algo que parece fazer sentido, que tem valor para esse mercado. Como eu falei, é um mercado que não me interessa, mas para quem gosta de NFT, isso aqui pode ter um valor muito maior. E é por isso que eu estou trazendo para vocês um exemplo de projeto focado em privacidade. Existem várias outras altcoins também focadas em privacidade, mas esse aqui em especial me chamou muita atenção, justamente por não estar olhando somente para a moeda, um bitcoin mais privado. Não, eles realmente estão olhando para um problema da rede, a blockchain como rede sendo espionada. A gente precisa de privacidade ali para evitar que nós sejamos atacados, seja lá pelo governo ou por entidades privadas como Sleep Giant. Então, faz todo sentido os fundamentos desse momento e para mim esse crescimento, essa subida de preço da Secret está fazendo sentido. E aqui, para quem se interessar, pessoal, eu não recomendo compra de nada nesse canal, então assim, é somente para vocês começarem a olhar para esse tipo de projeto. O interessante desse projeto é que ele já é maior, ele é um pouco menos arriscado do que a média e também, para quem se interessar, ele está aqui sendo vendido em várias corretoras, entre elas, a própria Binance. Mas cuidado, a gente tem aqui uma subida de preço muito forte nos últimos dias, então só fiquem de olho, deem uma analisada quem tiver interesse nesse tipo de projeto que para mim faz todo sentido nesse momento, vai ser uma aposta minha para os próximos meses. No fundo, a minha intenção, como todos vocês sabem, é aumentar a minha quantia de Bitcoin. E como eu falei no vídeo anterior, hoje, a partir de hoje, veremos o preço do Bitcoin subindo, porque venceram os contratos de opções. E olha só o que a gente está vendo justamente agora, sim, Bitcoin subindo. Eu espero que continue assim nos próximos dias. eu fiz o vídeo aqui nesse dia que estava em queda, no dia 27 de outubro, quarta-feira, e agora a gente está vendo o Bitcoin já aqui no valor de 62.400 dólares. A máxima no dia foi 62.900, ou seja, foi lá 63.000 dólares. O rompimento de 63.000 dólares deve levar o Bitcoin de volta lá para o topo histórico. E é isso que eu estou esperando dentro dos próximos dias. E por sinal, o Plan B vai acabar acertando a aposta dele se isso acontecer. Ele falou que a gente fecharia o mês de outubro acima de 63.000 dólares, basicamente o preço que a gente está nesse momento. Enfim, muito cuidado com a privacidade de vocês dentro das criptomoedas porque cada dia mais seremos atacados. Vão usar a desculpa de que é o Bitcoin que está matando o real, é o Bitcoin que está gerando fome nas pessoas e não um político qualquer. Ou vão falar que estamos financiando um bandido ou financiando um youtuber que não deveria ser financiado. A culpa não é do Bitcoin. A culpa é dessas pessoas que querem se meter na vida alheia. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e também compartilhá-lo em suas redes sociais. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.